Bom dia, amigos do canal Carlos G, o canal do Bolão das Moedas da Loteria, né gente? Então, a gente hoje tem Bolão Loto Fácil e Bolão Quina. Tem gente que já está participando da Loto Fácil porque estava no Tribolão, né? Mas da Quina também tem gente participando da Quina e tem gente que não está participando de nenhum dos dois. Então, gente, quem não está participando, para participar só da Quina, aqueles que já estão no grupo, é R$15,00. Quem não está no grupo, que vai entrar agora, é R$20,00. Loto Fácil, só da Loto Fácil é R$20,00, tá? Para quem está no grupo. Para quem não está no grupo, R$25,00. Para participar dos dois, R$35,00. São 100 jogos de cada modalidade. 100 jogos da Loto Fácil, 100 jogos da Quina, para correr hoje. Então, quem quiser participar, quem está entrando agora, tá gente? Para participar dos dois, é R$35,00. Loto Fácil e Quina, correndo hoje. E para participar, né? Quem quiser entrar no Tribolão, para participar hoje da Loto Fácil, Quina e da Mega Sena amanhã, 100 jogos de cada modalidade é R$50,00, tá? Para aqueles que estão entrando agora. Para quem já está no grupo, para participar das três modalidades, é R$30,00. Tá, gente? Então, é isso aí. Hoje tem Loto Fácil e Quina, tá, gente? Muita gente está participando só da Loto Fácil e muita gente só da Quina. Então, quem já sabe aí o procedimento, já pode fazer. Né, gente? Quem não sabe aí, é... O meu zap é o 31988620354. E eu vou colocar duas contas aí, da caixa econômica, né? Que a primeira é a minha conta, que é a prioridade. Quando ela der excesso aí, pode depositar na segunda conta, tá, gente? Então, não esqueçam, tá? Então, vai aparecer aí as duas contas, tá, gente? Só um minuto, por favor. Vai aparecer aí as duas contas. Então, tá aí, gente? São essas duas contas aí. A primeira conta aí, que está aí de negrito aí, que é o Carlos Gomes, né? Que sou eu. A segunda conta é o Francisco Gomes Filho, que é meu irmão, tá, gente? E essa frasinha aí não é tirada de lugar nenhum. É da minha vida, tá? O homem sem fé é uma pedra no próprio caminho de sua prosperidade. Então, tá aí as duas contas. A primeira conta, quando ela der excesso, porque é muito depósito, pode depositar na segunda conta. Então, falou o Carlos G, o rei do bolão.